Ainda se tem muito problema com pulga hoje em dia? Nós temos problema com pulgas, melhorou muito do ponto de vista da pulga que atingia diretamente o ser humano, que é a Pulix e Ritans, essa presença da pulga do homem diminuiu muito em função da mudança do comportamento. O pessoal mais antigo, que tem o RG mais baixo, como o meu, vai lembrar, quando a gente ia no cinema, vamos no cinema, onde nós vamos? No pulgueiro, o pessoal falava. Vai no teatro, mas aquele teatro é um pulgueiro. Porque o mobiliário, o piso era forrado com carpete, tudo favorecia o desenvolvimento de pulgas ali. E o ambiente foi mudando, os ambientes são mais fáceis de serem limpos, não tem situações favoráveis, então a pulga do homem diminuiu muito. Porém, a gente passou a ter problema com outras pulgas. Os animais domésticos ficaram muito próximos do ser humano, os cães e os gatos, que aí nós temos algumas pulgas específicas desses bichos e que podem parasitar o ser humano. Então, assim, pulga, o controle, como é que se dá? Do ambiente, que é o que as empresas de controle de pragas podem fazer, fazendo aplicação de produtos de uma maneira adequada ali, e o controle do animal. Quem faz controle de pulga no animal? Médico veterinário. Tem que levar na clínica veterinária pra ele analisar e aí fazer a recomendação correta. Não adianta fazer só o tratamento do animal e não tratar o ambiente, porque ele vai se infestar de novo. Não adianta tratar só o ambiente e não tratar o animal, porque aquele ambiente ele vai ser infestado.